Olá, paz do Senhor! Eu preciso te entregar uma palavra da parte de Deus nesse momento. Eu estava aqui em casa e o Espírito Santo do Senhor trouxe uma palavra no meu coração para te entregar. Está lá em Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 27. Certa vez Jesus responde aos seus discípulos dizendo dessa maneira, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Sabemos que não há nada impossível para o nosso Deus. As causas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. E dentro deste versículo, o Espírito Santo do Senhor trouxe ao meu coração uma revelação, dentro desta palavra, uma palavra revelada, direta do trono do Todo-Poderoso Deus, para te entregar. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo do Senhor está dizendo. Há momentos na sua vida, de dificuldades, problemas, situações difíceis, que às vezes são maiores do que você. Você lembra do povo de Deus, quando se deparou diante do mar vermelho? O mar era a dificuldade na vida do povo de Deus ali naquele momento. Era maior do que eles. Mas só que o mar, aquela dificuldade, não era maior do que Deus. O gigante Golias, era a dificuldade, era a dificuldade de Davi. Mas só que o gigante, podia ser maior do que Davi. Mas ele, mas ele não era maior do que Deus. A fornalha de fogo ardente, era a dificuldade de Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo, o fogo, a fornalha de fogo, era maior do que eles. Mas só que aquele fogo, aquela dificuldade, não era maior do que Deus. A cova dos leões. Os leões famintos, era a dificuldade de Daniel. Era maior do que Daniel. Só que não era maior do que Deus. Sabe o que o Espírito Santo do Senhor está te dizendo? As dificuldades, elas podem vir maior do que você. Só que você precisa entender que elas nunca serão maior do que Deus. Entenda isso. Talvez essa luta. Talvez essa dificuldade. Talvez esse vale que você está passando. Talvez esse deserto. Esse problema. Essa situação. Pode ser maior do que você. E por ela ser maior do que você, você não consegue resolver ela. Só que você precisa entender que essa dificuldade, ela não é maior do que Deus. E é Deus que vai resolver ela. Você precisa entender isso. Porque você, depois que começar a entender, você vai passar a acreditar que Deus vai resolver a situação. Quando você se depara diante de uma situação que ela é menor do que você, você tem a autoconfiança. E você nem perde o sono. Você já vai e resolve a situação. Mas quando a situação, ela é maior do que você, aí você precisa exercitar a sua fé. E entender que ela pode ser maior do que você, mas maior do que Deus, ela nunca será. Ei, olhe para Deus. Não olhe para o problema. Olhe para Deus que é maior do que Ele. Ele, que confia de todo o seu coração, que Deus vai entregar vitória. Ele entregou vitória nas mãos do seu povo. O povo de Israel. E fez eles atravessar aquela dificuldade. Aquele problema que era maior do que eles. O mar se abriu e eles passaram em terra seca. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Confiaram em Deus. Foi lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o Deus, que é maior do que a dificuldade. Que é maior do que todos os problemas. Não deixou o fogo nem sequer queimar um fio dos seus cabelos. Daniel. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Mas os leões não tocaram em Daniel. Deus. Ele vai te dar vitória também. Porque escrito está na palavra do Senhor. Que Ele é imutável. Sabe o que é isso? É aquilo que não sofre alteração. É imutável. O poder de Deus. Deus continua o mesmo. E Jesus testificou dizendo em Marcos 10 e 27. Para o homem é impossível. Mas para Deus não é. Todas as coisas são possíveis para Deus. Receba esta palavra. Nesse exato momento. Porque é uma resposta de Deus. Para a sua vida. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus. Traga nesse exato momento. Edificação para a sua fé. Traga nesse exato momento. Consolo para a tua alma. Consolo para o teu coração. E você que está me vendo aqui. Você que recebeu esse vídeo. Porque alguém compartilhou com você. Faça com que essa mensagem. Siga adiante. Alcançando mais corações. Para a glória do Deus vivo. Existe alguém nesse exato momento. Necessitando ouvir. Essas palavras. Ainda hoje. Aqui embaixo tem os comentários. Você pode marcar quantas pessoas você quiser marcar. Aqui embaixo também tem a opção compartilhar. Você pode compartilhar. Em grupos do Facebook. Com seus amigos no Facebook. Com seus amigos no WhatsApp. A glória e a honra. É para Deus. É para Deus. E para quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu não tenho horário para entrar aqui. Quando a revelação do céu. Descer ao meu coração. Simplesmente eu passo aqui para te entregar. Existem algumas pessoas que não é notificada. Então avise. Então avise. Avise elas. Esta palavra. Tem endereço certo. E eu creio. Que o Espírito Santo do Senhor. Está alcançando. A Súria. A Naga. A Mandará. A Vashai. Vidas. Trazendo consolo. E edificação para a vida de alguém aqui. Aleluia. O nome do Senhor será glorificado. O inferno já perdeu. Satanás. Ele é um perdedor. A vitória já é sua. Por mais que você não enxerga. Eu acredito e creio na sua vitória. Confia e acredite também. A vitória já é sua. Por mais que essa situação é impossível. Para você. Saiba que ela é possível para o Senhor. Que Deus te abençoe. E não se esqueça. Fica firme em Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.